Outro dia desse, uma pessoa me perguntou Você não tem vergonha, não? Eu disse, vergonha? Na cara? Eu acho que não, já tive, mas hoje em dia não Mas por que você está perguntando isso? É porque você vive fazendo essas palhaçadas na internet Pessoal, barri de sua cara Hã? E daí? E daí que vai ficar feio pra você? Já passei dos 40 Depois dos 40, comecei a meditar, pensar diferente Hoje sei que irei morrer Ué? E antes? Você achava que você não ia morrer, não? Antes não, eu sabia que ia morrer, mas era aquilo assim Era outra pessoa que ia morrer, eu mesmo particularmente Acharia que nunca ia morrer Só ia morrer o vizinho, o parente E eu ia sobrar para a semente Mas hoje, não Eu sei que eu vou morrer, então Tanto faz Também sei Que a vida não é o nada É um mistério É algo aí, uma enrolação Que eu não sei dizer o que é Então, diante de tanto mistério De tantas coisas Resolvi ser eu mesmo Fazer a coisa fluir Miche, como eu gostaria de ser igual você Mas você não disse agora há pouco Que eu só faço palhaçada? É verdade, eu disse Mas eu queria fazer isso também Ser mais descontraído Falar e tanto mais Então, faça o que você quer Infeliz O que que está lhe atrapalhando? Tem alguma moleta aí Para você segurar? Alguma barreira? Não Então Faça e seja feliz Eu já sei Por que você Não quer Ser você mesmo Tem medo do olhar social E olha O olhar social Está por aí Observando A todo instante O que você O que eu faço E também o que você E eu não faço É isso Se é para falar Que fale de mim Se eu faço Se eu faço alguma coisa Vai falar Se eu não faço Vai falar também Então já que vão falar Eu faço E deixa o povo falar É melhor que fale de mim Do que me esqueça Porque quando eu morrer Com alguns anos Se me lembrar Será no dia da morte E no dia do nascimento O resto Passou Podemos ser A gente mesmo Enquanto estamos aqui Porque depois Que a janela fechar Que a tampa do caixão Fechar também E que a pá de terra Cair em cima Acabou Então Aproveite E seja você mesmo E não Ligue para o povo Porque o povo Está aí para falar De você De mim E eu também Vou falar de você Espero Espero Que você fale De mim também Porque Se você não falar Eu vou ficar com raiva Mas eu vou falar de você Tchau Seja você Seja feliz